No item 28, processo 48.523.70, 2013-08. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 9, de 2008, firmado com a linha de Macapá Transmissora de Energia S.A., diretor-relator, doutor André Pitoni. A pedido de sustentação oral, mas... O representante já fez. Esse pleito é análogo ao anterior, foi do leilão número 4, de 2008, e aqui trata-se, então, do ramal que a linha sai de Tucuruí, Jurupari, Oriximiná, e aqui é o ramal Jurupari-Macapá, que vai interligar uma das capitais do país ao sistema interligado nacional. Então, nesse contrato, ele regula a concessão de uma linha de transmissão de 500 KV de 374 km, que sai da subestação de Oriximiná e termina na subestação de Jurupari. Tem uma linha de transmissão de 230 KV com 95 km, que sai de Jurupari para a subestação Laranjal, essa já no Amapá, tem uma linha de 244 km com origem Laranjal e término lá em Macapá. Tem a subestação de Oriximiná e a subestação de Laranjal, e também a subestação de Macapá. Acho que esse é o relato dos fatos, é o relatório. Então, no que diz respeito à fundamentação, o mérito aqui é idêntico, é o enfrentamento das disposições do edital com todas as dificuldades ambientais e todos os desafios que o empreendedor enfrentou durante a execução desse empreendimento, que conforme o doutor Jorosa colocou e eu faço coro, são empreendimentos estruturantes, são empreendimentos na região norte do país. Digamos assim, não era comum até o momento, essas linhas sempre tiveram em outras partes dos países. Então, traz desafios extraordinários para o empreendedor e a gente tem sensibilidade disso. Então, temos que avaliar os processos que estão por ser licitados e avaliar a questão da sensibilidade para os empreendimentos feitos. Mas hoje, diante do edital e do contrato de concessão, os argumentos que tenho aqui nessa análise são similares ao do processo anterior, até porque os pleitos são muito parecidos. Cito que o processo anterior era mais exaustivo, digamos assim, tinha mais condicionantes. Isso aqui seria uma simplificação do processo anterior. Então, se não houver objeção dos diretores, eu passo direto à leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-00-2370-2013-08, voto por negar aprovimento à solicitação de equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão número 9, celebrado entre a linha de Macapá, transmissora de energia elétrica. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a leitura decidiu por negar aprovimento à solicitação de equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transmissão número 9-2008, celebrado com a linha de Macapá, transmissora de energia S.A. Próximo item.